A Futura Dependência das Inteligências Artificiais A inteligência artificial, inteligência artificial, tem demonstrado um crescimento exponencial nas últimas décadas, transformando diversos aspectos de nossas vidas. Sua capacidade de processar e analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente e precisa tem levado a avanços significativos em diversas áreas. No entanto, à medida que a inteligência artificial se torna mais sofisticada e onipresente, surge a preocupação sobre uma possível dependência excessiva em relação a essa tecnologia. Nesta dissertação, abordaremos os aspectos dessa futura dependência das inteligências artificiais. A inteligência artificial tem sido amplamente utilizada em setores como medicina, finanças, transporte e comunicação. Seus benefícios são inegáveis, aumentando a eficiência e a precisão em várias tarefas. No entanto, essa dependência pode levar a algumas questões preocupantes. Primeiramente, a dependência das inteligências artificiais pode resultar na perda de habilidades humanas. À medida que as máquinas assumem tarefas cognitivas, os seres humanos podem se tornar menos capazes de realizar certas atividades, o que pode ter consequências negativas para o desenvolvimento individual e coletivo. Além disso, a confiança cega na inteligência artificial pode levar a vulnerabilidades significativas. Caso ocorra uma falha no sistema, seja por erro humano ou por uma má interpretação dos dados, as consequências podem ser graves. A dependência excessiva pode nos tornar vulneráveis a ataques cibernéticos, manipulação de dados e até mesmo ao controle indevido da tecnologia por uma minoria poderosa. Outra preocupação é a ética no uso da inteligência artificial. As decisões tomadas por algoritmos podem ser influenciadas por preconceitos ou dados enviesados, resultando em discriminação e desigualdade. Se não houver uma supervisão adequada e ética no desenvolvimento e implementação da inteligência artificial, corremos o risco de amplificar injustiças sociais e aprofundar as divisões existentes. Por fim, a dependência excessiva da inteligência artificial pode ter impactos psicológicos e sociais. A interação humana pode ser substituída por interfaces virtuais, resultando em isolamento e falta de empatia. Além disso, a dependência em relação à tecnologia pode levar a uma perda de autonomia e controle sobre nossas próprias vidas. Embora a inteligência artificial traga inúmeras vantagens e promessas, é necessário abordar a questão da dependência excessiva. É fundamental encontrar um equilíbrio entre a utilização da inteligência artificial como ferramenta auxiliar e a manutenção das habilidades humanas essenciais. A supervisão ética, regulamentações adequadas e o desenvolvimento de políticas que promovam o uso responsável da inteligência artificial são fundamentais para evitar os riscos associados à dependência cega. Devemos ser cautelosos e estar atentos aos impactos sociais, psicológicos e éticos à medida que a inteligência artificial continua a evoluir, garantindo que permaneçamos no controle e que essa tecnologia seja usada para beneficiar a humanidade como um todo.